Laura sempre quis ter um filho. Mas quando seu desejo foi realizado e seu filho Ryan nasceu, ela descobriu que não estava tão feliz quanto esperava. Desde o dia de seu nascimento, coisas estranhas começaram a acontecer ao seu redor. Finalmente, um dia, quando ela acordou Ryan, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Cheia de pânico, Laura imediatamente o colocou na pia, mas sabia que não era uma solução de longo prazo para esse desenvolvimento preocupante. Mesmo que ela odiasse ir ao hospital, ela logo não teve escolha a não ser levar seu filho para lá de qualquer maneira. Quando o médico pôs os olhos em Ryan pela primeira vez, ele não estava muito preocupado. Não havia nada visivelmente errado com o bebê e silenciosamente disse a si mesmo que provavelmente era apenas mais uma nova mãe excessivamente ansiosa. Mas Laura insistiu que havia algo muito errado com seu filho, dizendo ao médico que ela já o havia colocado na pia por um dia inteiro. Isso chamou a atenção do médico. À medida que o médico fazia mais perguntas, percebeu que as coisas eram muito mais sérias do que pensava. Quando ele perguntou cuidadosamente a Laura se ela poderia explicar seu raciocínio para colocar o bebê na pia, o médico mal podia acreditar em sua resposta. Mas o que havia de errado com o bebê Ryan? Por que sua mãe o colocou na pia, e os médicos ainda poderiam salvá-lo? Olá! Sejam bem-vindos a mais uma emocionante top história. O pequeno Ryan, era o sonho de qualquer mãe de primeira viagem. Ele era um adorável e gordinho bebê, com olhos lindos e curiosos observando o mundo ao seu redor. Uma outra coisinha especial sobre o bebê Ryan foi que ele nasceu na sexta-feira 13. Laura era uma mulher profundamente supersticiosa e sugestionável. Os eventos que cercaram seu nascimento contribuíram muito para isso. Ryan nasceu mais de uma semana depois do esperado. Laura, começou a ficar mais ansiosa a cada hora que a data do parto passava. Entrou em pânico, quando percebeu que receberia seu bebê no mundo em um dia que considerava de muito azar. Quando entrou na sala de parto, as luzes do hospital começaram a piscar. Sentindo muitas dores, escutou, horrorizada, enquanto a enfermeira explicar que o médico que acompanhou todo o pré-natal, caiu de uma escada e foi hospitalizado. Outro médico assumiria o parto, mas Laura agora estava muito preocupada com o quanto seriam conturbadas as primeiras horas da vida de seu filho. Tudo correu bem durante o parto e logo, Laura foi liberada para levar seu bebê para casa. Ryan era muito relaxado e sem estresse, mas isso não impedia Laura de observar seu bebê com um foco ainda mais paranoico do que a maioria das novas mães. Ryan só chorava quando estava com fome e se ajustava para mudar muito mais rápido do que a maioria dos bebês de sua idade. Laura pesquisava na internet sobre pessoas nascidas na sexta-feira 13 e leu sobre um banho com ervas para tirar azar. No dia seguinte, saiu cedo com Ryan e foi até a cidade. Chegando lá, encontrou uma loja com os produtos que precisava. Assim que entrou em casa, e logo preparou o banho descrito no blog que tinha achado. Depois, ela segurou Ryan, que ainda estava dormindo pacificamente, e o abraçou por horas até que parte de sua preocupação desapareceu. Finalmente, colocou o bebê de volta no berço e foi para seu quarto para tirar uma soneca bem necessária. Mas o cochilo dela, durou muito mais do que ela pretendia. Saltando da cama em estado de choque, pegou o relógio em sua mesa de cabeceira e olhou a hora. A culpa inundou quando viu que eram quase dez e meia da noite. Por que Ryan não estava chorando? Ele devia estar com tanta fome. Ela se levantou da cama e foi ver seu bebê. Laura entrou no corredor, uma sensação de inquietação crescendo na boca do estômago. Se sentia terrível por ter dormido tanto, mas era preocupante que Ryan não a tivesse acordado com seus gritos por comida. Algo estava errado, ela podia sentir. Ela acelerou o passo e abriu a porta do quarto de Ryan. Laura entrou no quarto, seu estômago embrulhado, espiou por cima da borda para verificar Ryan. Do silêncio, ela assumiu que ele ainda estava dormindo, mas ficou chocada ao encontrar seus olhos arregalados olhando para ela. Afastando o véu do berço, Laura olhou mais de perto e engasgou com horror. Ryan piscou lentamente, seus olhos se aquecendo em reconhecimento enquanto ele sorria para o rosto preocupado de sua mãe. Mas Laura não conseguiu retribuir o sorriso. Agarrando seu filho, ela desceu as escadas e foi direto para a cozinha. Acendendo as luzes, ela olhou para seu bebê sorridente, seu coração batendo forte. Mas Ryan parecia feliz como sempre. Tentando desesperadamente pensar no que fazer para ajudar seu filho, Laura decidiu rápido. Ryan precisava ser limpo. Delicadamente, colocou o filho na pia, Laura apoiou a cabeça dele, enquanto a enchia com água morna. Certificando-se de que ele não estava desconfortável e não arriscava escorregar para baixo da água, Laura andou de um lado para o outro na cozinha. Ela estava perdida. Mantendo um olho cuidadoso em Ryan na pia, Laura pegou o celular e procurou, novamente, na internet, o que poderia ajudar seu filho. Olhou o armário e tinha todos os ingredientes para preparar outro banho de ervas. Misturou algumas folhas e preparou o chá. Tirou Ryan da pia, secou-o delicadamente com uma toalha macia e aplicou as loções na pele dele. Mas depois de algumas horas, não houve melhorias visíveis. Por um tempo, parecia que tinha funcionado. A erupção voltou durante a noite, mas desta vez pior. A pele de Ryan começou a parecer escamas secas e coçando, ficando vermelhas e doloridas. Laura temia que algo terrível estivesse acontecendo na vida do seu filho. Ryan estava chorando e gritando quase sem parar. Ela o cobria com as loções e preparava banhos, mas nada funcionava. A única coisa que parecia lhe dar algum tipo de alívio era ficar na pia com água morna. Laura realmente só tinha uma opção, e não gostava da ideia. Teria que levar Ryan a um médico. Ela passou a maior parte de sua infância, entrando e saindo do hospital e não queria que seu filho passasse pelo mesmo sofrimento. Os sintomas estranhos desapareceram gradualmente à medida que Laura crescia, nunca descobriram, de fato, qual era a sua doença. Mas agora que a saúde de seu filho estava declinando rapidamente, temia ter passado alguma coisa para ele. Laura simplesmente não sabia. Tremendo de medo, Laura colocou na bolsa a última das loções especializadas que havia feito, sabendo que os médicos iriam querer saber o que ela estava usando. Assim que ela tirou Ryan da pia, ele começou a chorar alto novamente. Ryan chorou o caminho todo. Laura finalmente chegou ao pronto-socorro, com o Ryan exausto e ainda chorando, descobriu estar lotado. A recepcionista disse que o tempo de espera poderia ser de uma hora. Laura quase chorou de frustração e exaustão. Sentou-se e colocou Ryan no colo. Ele choramingou e lamentou por um tempo, não querendo comida quando ela ofereceu, e acabou adormecendo, exausto de tanto chorar. Laura só esperava que ele continuasse dormindo durante a próxima hora. Abriu a bolsa para pegar uma água e acidentalmente derrubou um vidro de loção no chão. O líquido leitoso se espalhou por toda parte, quando o vidro quebrou. O som assustou Ryan e ele acordou. O pobre bebê começou a chorar novamente. Laura se sentia terrível. As pessoas se certificaram de que ela evitasse todo o vidro, enquanto movia o carrinho com Ryan. A próxima pessoa a ser chamada se ofereceu para deixar Laura ir. Ryan parecia conseguir dizer que a ajuda estava a caminho, reduzindo seus lamentos infelizes a pequenas fungadas silenciosas. Laura nervosamente começou a contar sua história ao médico. Contou sobre sua infância e seus medos de transmitir sua estranha doença ao filho. Ela deixou bem claro que Ryan estava perfeitamente bem até poucos dias atrás. Aos poucos, sentindo-se mais confortável, Laura começou a contar ao médico sobre suas superstições e seus temores sobre a sexta-feira 13. Ela nunca poderia imaginar como o médico reagiria, para sua surpresa, tudo o que ele conseguiu fazer foi sorrir. O médico abriu a boca, mas em vez de dizer qualquer coisa, deu uma gargalhada incontrolável. Laura corou de raiva e vergonha, sentindo-se desrespeitada e magoada pela reação do médico. Era por isso que ela odiava tudo sobre o hospital. Estava vulnerável, procurando desesperadamente por ajuda, e em vez disso seria motivo de riso. Com a tentativa final de chamar a atenção do médico sobre a gravidade da situação, ela tirou Ryan do carrinho e levantou sua camiseta para mostrar o pior da erupção cutânea avermelhada e descascada. O médico orou de rir, percebendo rapidamente que não era uma brincadeira que seus colegas estavam tentando pregar nele. Ele agora se sentia horrível, olhando para a mãe perturbar em sua frente. Rapidamente assumindo uma atitude mais profissional, ele pegou Ryan no colo para examinar o bebê chorando. Sendo o mais gentil possível e falando baixinho com o menino o tempo todo, ele olhou de cima a baixo sem dizer uma palavra. Então, tentando parecer o mais imparcial possível, perguntou a Laura quais ingredientes ela havia usado em suas loções caseiras, sugerindo que Ryan poderia ser ligeiramente alérgico a alguns dos ingredientes. Laura lhe mostrou o frasco, e ele leu as receitas com atenção, não vendo nada que pudesse ter causado esse tipo de reação. A maioria deles eram apenas bons remédios antiquados, à base de ervas. Ele digitou em seu computador e escreveu algo na receita. Todo esse tempo, Laura esperou nervosamente por qual seria a sua conclusão. Depois de alguns minutos, o médico olhou para Laura. Ele perguntou o que ela estava fazendo nos últimos dias além das loções, para tentar dar algum alívio a Ryan e por que ela esperou tanto tempo para ir ao médico. Ela disse haver mantido Ryan na pia com água morna, pois isso acalmava o bebê. Uma luz de compreensão iluminou os olhos do médico. O médico finalmente explicou o que havia de errado com Ryan. Laura não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tinha tanto medo de maldições e suas próprias superstições que não parou para considerar, como poderia ser algo muito mais simples. O médico explicou que Ryan estava sofrendo de um forte caso de catapora, que logo passaria. Mas a descamação na pele e sua vermelhidão eram causadas, por estar constantemente submerso na água morna. As loções ajudaram um pouco, mas não foram fortes o suficiente para aliviar os danos causados pela água. O médico receitou uma loção, uma versão mais moderna e poderosa da que Laura estava fazendo, e a pele de Ryan clareou em poucos dias. Tudo estava bem no final. Assim, chegamos ao final da Top História de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente a sua opinião. Ative o sininho para não perder a próxima Top História. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.